Produtores que sofrem perdas com a seca no Nordeste já podem contar com mais 300 milhões de reais em linhas de crédito. Com essa quantia subiu para 3 bilhões e 450 milhões de reais o total de recursos para moradores das áreas da Sudene, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. O recurso faz parte do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e é operado pelo Banco do Nordeste. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Integração Nacional.